Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar aí sobre o concurso que tá na praça, que tá aberto, né? Que é o concurso aí de soldado do corpo de fuzileiros navais. E pelo título aí do vídeo, né? Vocês já viram aí que eu tô sujeito aí a conseguir alguns inimigos, algumas inimizades. No entanto, eu tenho muita tranquilidade de falar da marinha porque eu passei 7 anos e 8 meses na marinha, tá? Então, eu ainda me sinto autorizado a falar sobre a marinha em diversos aspectos. Eu evito fazer críticas a algumas instituições, porque quando você não é da instituição, quem está na instituição, mesmo tendo aquela instituição diversos problemas, ninguém gosta de ver a sua instituição sendo criticada por terceiros. Mas nesse caso da marinha do Brasil, como eu pertenci durante quase uma década eu me sinto aí autorizado a falar algumas coisas. Pessoal, esse concurso do corpo de fuzileiros navais que tá aí sendo ofertado a 960 vagas, dentro do meu entender, tá? Se eu pudesse ser pai de uma pessoa que for fazer o concurso do corpo de fuzileiros navais, eu diria o seguinte, não faça. Não faça. E por quê? Pessoal, eu já fui aprovado nesse concurso de fuzileiros navais no ano de 2000, há quase 20 anos, há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Quer dizer, na época eu optei para a Marinha de Gola, tá? Eu optei para a EAM, a Escola de Aprendizes de Marinheiro, onde forma os marujos, tá? As pessoas, os militares que vão compor ali a esquadra brasileira, tá? O fuzileiro naval é o chão da Marinha, é a infantaria da Marinha, é o poder terrestre da Marinha, tá? É como se fosse o exército da Marinha. Então é como se fosse duas corporações dentro de uma. Tanto é que muitas vezes o fuzileiro naval nem gosta de dizer que é da Marinha, ele fala que eu sou do corpo de fuzileiros navais. E aí o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, pessoal, mesmo que abra um concurso, tá? Que pague pouco, faça para ser utilizado como bolsa de estudo. Mas, pessoal, esse concurso de soldado fuzileiro naval, como eu fui da casa, eu posso te garantir que não dá para você utilizar sequer como bolsa de estudo. Sabe por quê? A escala de serviço do fuzileiro naval é extremamente apertada. Normalmente é 1x1 ou 2x1, na melhor das hipóteses. O que é isso 1x1, 2x1? Tipo, hoje você está no expediente, aí à noite você entra de serviço, aí passa o dia de serviço, no outro dia você está no expediente de novo. Não dá sequer para você estudar. Não dá para você utilizar o cargo sequer como um trampolim para outra coisa, como uma bolsa de estudo. E o salário, pessoal, já era baixo no meu tempo e continua sendo baixíssimo aos dias de hoje. Páginas, senhores, se as tabelas que eu consultei o Google hoje não estiverem desatualizadas, o salário hoje do soldado fuzileiro naval é de R$ 2.229,00. Quer dizer, é muito pouco. Muitas vezes você vai morar ou em Ladários, no Mato Grosso do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em Manaus, ou em Natal. Quer dizer, você vai estar sempre em grandes centros e com esse salário você vai ter dificuldades até mesmo de se manter. Aí a galera fica vendo ali postagens de Facebook, postagens de Instagram e acha muito bacana o cara ali fardado, de camuflado e tal. Pessoal, mas a realidade do fuzileiro naval é foda. É foda, tá? Lá, quando eu era da marinha, eu era cabo da marinha, sempre os fuzileiros navais falavam assim, porra, eu entrei para a marinha errada. Porque a marinha de gola, que é a marinha dos marujos, é muito mais light em relação ao fuzileiro naval. Só um detalhe, o fuzileiro naval não tem carreira garantida. Cerca de 80% da baixa, obrigatoriamente, a marinha tira o cara, 80%. Você tem três oportunidades apenas para fazer ali a prova de cabo e a prova de sargento, tá? Quando a maioria não consegue sequer chegar a cabo. 80% é desligado, tá? Não consegue sequer se tornar a cabo. Quem dirá sargento? Então é uma carreira muito amarrada, tá? E essa impossibilidade gera ali na pessoa uma perda de tempo. Porque você passa ali três anos na marinha como soldado fuzileiro naval, aí a marinha te dá um pé na bunda, nesses três anos você poderia estar dando gás para soldado da polícia militar, para polícia penal, para polícia civil, tá? Então, normalmente quem entra é garoto de 17 a 22 anos, que é a idade limite, quer dizer, uma idade que o cara está na flor da idade para estudar para algo bem melhor. E eu me sinto muito tranquilo em fazer esse tipo de crítica porque eu estive lá por sete anos e oito meses, tá? Então, se você tiver intenção de fazer para o corpo de fuzileiros navais, se você fizer por teste, beleza, show de bola, é sempre bom a gente estar fazendo provas, tá? Agora, se você ingressar, meu amigo, a chance de você perder bastante tempo podendo ter utilizado esse tempo para diversos concursos da polícia militar que vai abrir agora recentemente esse ano, 2022, vai ser igual 2021, cheio de concursos aí para polícia penal, civil e militar, você vai chorar lágrimas de sangue. Pergunta a qualquer ex-fuzileiro naval qual é a rotina do fuzileiro naval em termos profissionais. A maioria tem saudade dos campanhas, das amizades, a gente chama de guerra, que é a brincadeira um com o outro, tá? O companheirismo é bem legal, a gente sempre lembra com o saudosismo, tá? Mas quando parte ali para o lado profissional da coisa, você vê que foi uma grande perda de tempo porque o corpo de fuzileiros navais, devido às escalas de serviço e essa forma que as Forças Armadas têm de não trabalhar para o plantão e sim com expediente, seguido de plantão, expediente, mais plantão, deixa o cara ali completamente acabado, psicologicamente, fisicamente, e aí quando você sabe que você está só o caco. A marinha meio que sabe que você não vai ficar no fuzileiro naval, te suga o máximo, tá? Para tirar toda a sua energia da juventude para dar para a marinha, tá bom, pessoal? Então, você que é fuzileiro naval, não fique chateado comigo, se você é ex-fuzileiro naval, você vai concordar comigo que é muito melhor hoje você partir ali para um concurso de carreira assegurada do que uma carreira incerta e muito penosa como é de soldado fuzileiro naval, beleza, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!